Bom dia a todos, a todas aqui presentes e agradecer aqui a presença do pastor Quio que fez uma excelente explanação e nosso padre Joselito que seja bem-vindo aí em nossa cidade, trazendo melhorias eu tenho certeza mas parecendo sempre as coisas bonitas e boas para a nossa juventude e nossa nação Eu sou o secretário de Cultura e Turismo, seja bem-vindo meu amigo e boa sorte nessa jornada sabemos que contamos com você, seu trabalho, seu império, da mesma forma você pode contar conosco Neto, Neto Modo Taxi, popular, que vem fazendo aí o seu ótimo trabalho E pedir a Deus que nos guie e sempre vem nos iluminando, dando sabedoria que a inteligência que é para essa nova jornada de 2023 seja abençoada e venha sempre, a cada dia, melhorando E não poderia aqui deixar de falar aqui também, seu presidente É um pedido, eu tenho certeza que os executivos, até mesmo o secretário, eu creio que vão chegar deles A questão do ônibus de Ipiporanga, que até hoje não foi resolvido O pessoal pediu, só tem eles lá que ainda sem ir para o colégio que precisa resolver o quanto antes E o mais é agradecer a Deus, e eu sei que nessa nova jornada aí tem muitos obstáculos aí para a gente poder discutir nessa casa e resolver E o mais é agradecer a Deus e obrigado por tudo e a todos aqui presentes que a gente tem nesse momento e que a gente está Muito obrigado